Fala galerinha do canal e aí tudo beleza com vocês? Bom galerinha aí é FUS técnico de plantão que tem bastante técnico que segue meu canal aí por causa de algumas dicas que eu passo sobre alguns vídeos. Eu tô aqui com a placa de socket 1150 e eu tava aqui tinha um processador tinha tudo aqui mas não tinha um cooler que é a ventoinha deles aqui entendeu? Esse refrigeramento aqui do processador mas eu tenho bastante cooler aqui de processar de socket 775 que são as placas mais antigas mais inferior entendeu? E tipo tem o mesmo processo age da mesma forma mas só que os encaixes não pega entendeu? Como é um cooler de 775 os encaixes dele não funcionam para 1150 nem 1155 entendeu? Cada socket tem um cooler praticamente dele mesmo devia ser um padrão total né galera devia ser todos a mesma coisa assim poderia aproveitar coolers já que vem mas só que todas as máquinas quando você compra um processador já vem com um dissipador já outro cooler. Mas a dica que eu vou passar por alguns técnico aí é que sim você pode usar um cooler 775 e uma máquina 1150 ou 1155 porém é esses coolers aí galera que ele vem tipo esse aqui é o normal ele não precisa ele é desses negócios aqui deixa eu ver eles são o normal que é com esses fechos aqui ó tá vendo? Quem é técnico aí vai saber exatamente o que é esse aqui que é o que é isso aqui que é o que prende a ventoinha entendeu? Tipo o que prende ele vem aqui você joga ali encaixa pá prendeu beleza mas só que ele não funciona mais o encaixe não é perfeito não fica para as 1150 nem as 1155 Então eu fiz o que? Tá vendo aqui, galera? Tem um parafuso Uma porca ali Esse aqui tá com porca, os outros tá com arruela Tá vendo? Os outros ali tá com arruela, tá vendo? E aqui tá com uma porca Viu só? Eu tô até formatando a máquina aqui Deu um erro devido a esse HD com o HD de ligou Talvez foi porque na hora que eu mexi E o flash de ligou da câmera Mas deixa eu explicar Pra quem é técnico, sai muito bem O que é isso aqui? Ele é... Na verdade ele vem completo, né? Que tem uns negócios que fica embaixo da placa E vem outros tipos de cooler Que é desses daqui, ó Desses daqui, tá vendo? Eles são parafusados Então ele fica embaixo Aí você pega, parafusa E prendeu ele na placa lá, né? Você vem aqui com a chave Prende aqui E esses aqui são diferentes Mas só que esse aqui Esse aqui Esse daqui não ia funcionar ali Devido a que As entradas do parafuso, galera Como vocês podem ver aqui Tá até torto Eu tentei torto pra poder colocar Não deu muito certo Então tive outra ideia Peguei outro desse aí Que é do 775 Que tem esse negócio aqui embaixo De ferro E botei parafusos e porcas Porcas e arruelas, né? Para não passar Eu vou... Delegar a placa aqui Porque ele deu um erro ali mesmo Na formatação Devido ao HD que desligou, né? Deixa eu ver se eu consigo Dar um... O bom seria reiniciar ali mesmo Que eu vou deixar ligado E quando eu tava mexendo aqui de rigor Repare só como tá embaixo Tá vendo? Esse são de negócio do... Que fica embaixo Na verdade eles são colados Mas repare só que eu quebrei ele, ó Pô... Será que dá pra dar um flash aqui? Ó, dá pra ver ali, galera O flash de rigor Eu botei assim Arrumei os parafusos Que encaixam ali direitinho Que encaixou direitinho, né? E... Botei as arruelas Pra não passar Que o buraco aqui É um pouco grande Desculpa aí O buraco aqui é um pouco grande Então... Deu certo Pra mim, pelo menos Deu certo, galera Então é isso, galera É uma dica aí pros técnicos Que estão precisando Fazer o serviço na placa É... Consertar, formatar Não sei Ou então usar mesmo E não tem um cooler Não quer comprar Cooler é barato? Sim, galera É barato Um cooler desse tá na faixa de... 40 50 reais Não é caro Eu acho que é nesse valor, assim Então... Eu podia comprar? Podia Mas se eu posso fazer isso Pra que comprar, hein? Entendeu? Então... Isso é uma dica aí Pra quem tá querendo usar logo o PC E não tem dinheiro por agora Entendeu? Então é isso, galera É... Pra vocês técnicos aí Que gostaram do vídeo Eu tenho muitas ideias desse tipo Eu faço muitas coisas que o povo chama de armengue Mas chamam de gambiar E como de coisa de nerd Gambiar a gente aceita Se tiver critério Se tiver jeito, entendeu? E eu passo muitas coisas desse tipo Eu passo muito perrengue com alguns Máquina aqui de cliente Computadores Coisa que chega aqui pra mim Então sempre tenho que me virar de alguma forma E, lógico Não prejudicando a placa Não prejudicando o cliente Na hora do título Beleza? Então é isso, galera Essa é a dica Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Valeu Beleza E tchau, tchau 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 Tchau